Escravos sempre testemunham o que viveram Escravos sempre testemunham a loucura e a dor Escravos sempre testemunham tortura e violência Escravos sempre testemunham ameaças e extermínio Escravos nunca depõem, escravos nunca são bons rapazes Escravos não têm amigos Escravos não têm família, escravos não têm dinheiro Escravos não têm Erfahrung Escravos não têm amor Escravos não têmignon Escravos não têm historian